Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Sky Factory 4. Hoje a gente vai fazer uma mega arma poderosa do Tinkers, tá? Que é um yo-yo destruidor matador de mob, certo? Então, bora jogar? Bom galera, já coloquei aqui meu capacete pra gente poder voar, certo? E, bom, a gente fez uma live aqui, né? Eu falei pra vocês que a gente ia fazer uma live construída, eu acho que eu falei, não sei. E a gente fez, galera, deixa eu mostrar pra vocês, apesar da chuva. Ó, a gente fez uma lateral toda detalhada. A gente escolheu esse bloco aí mesmo, porque é o bloco que tem, cara. Porque outros blocos iam ficar inviável de fazer e não ia ficar tão legal. Eu tava usando um bloco de cerâmica, não tava legal, tá ligado? Esse bloco aqui foi melhor. Eu acho que depois dá até pra trocar. E a gente fez nos quatro, nos quatro caixas, certo? Aqui elas são completamente iguais, a gente fez usando esquemática. A gente fez essa parte e depois virou lá de ponta cabeça e colocou aqui. Nas próximas lives a gente vai fazer essa parte do meio, né? Que vai ser uma emenda, vai ter que emendar de acordo aqui. Vai ser legal, vai ser... É, vai fazer um sentido, né? Essa parte de cima emendar pra cá de baixo. Vamos fazer também essas outras caixas aqui de cima que faltou, ó. Menos aquela ali, aquela ali não vai fazer. Faltou essa daqui, essa daqui, faltou essas duas. Só. Certo? E essa do meio. Essa do meio eu vou fazer uma diferente, né? Vou fazer uma diferente. Talvez depois que acabar a gente faça mais alguns detalhes, entendeu? E aqui em cima, a parte de cima, a gente vai fazer assim, ó. Mais ou menos um negócio de castelo. E aqui a gente vai colocar grass e vai fazer um jardim. Em todos eles. Aqui vai ser um jardim com tema de floresta, ali com tema de deserto e aqui com tema de nether. Vai fazer um jardim todo com as coisas que tem lá nesses lugares, né? E aqui no meio a gente vai fazer uma casinha. Uma casinha usando um dos mods que tem aqui de casa chinesa, ó. A gente vai fazer esses caras aqui. Vai ser bem legal. Certo? Só que isso tudo vai ser em live. Então, cola lá na StreamCraft lá. Live de terça a sexta, sete horas da noite, certo? Tem muito Minecraft, muitos jogos diferentes também. A gente tá terminando o Dead Space. É bem legal. A galera dá muita risada. Eu tomando vários sustos com o bicho vindo, velho. E a gente joga também muito Minecraft. Cola lá, galera. De terça a sexta, sete horas da noite na StreamCraft. Certo? E hoje a gente vai fazer um negócio do Tinkers. A gente vai fazer... Cadê? Onde tá? Tinkers. Bom, galera. Vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente tem que fazer o Yo-Yo, certo? Que é uma arma do Tinkers. Então, eu fiz aqui o livrinho dele pra mostrar pra vocês algumas coisas. Certo? Vamos voltar aqui pro começo. Aqui tá nosso Yo-Yo, certo? É um Yo-Yo normal. Aqui tem algumas explicações dele. Certo? Aqui tem os materiais e todos os bônus e atributos dos materiais, né? Belezinha. Tranquilo. Todas as partes dele, incluindo, tá? Ó. Aqui a corda. O que acontece é o seguinte. Isso aqui, essa parte aqui, essa tampa, que a tampa seria a tampa do Yo-Yo, ela é muito... A gente tem que fazer a parte dela durável e com ataque alto, tá ligado? É isso que a gente tem que fazer. Já esse negocinho aqui, que seria a parte que emenda as duas tampas, seria o negócio que fica no meio. Seria onde enrola o cordão, isso aqui. A gente tem que procurar um que tenha um efeito, certo? Pra ter... Ó, tem vários. Pra ter choque, enrolo, stiff, freezing. Cada um tem um efeito. Entendeu? A gente vai colocar o freezing, que o freezing, ele deixa o Yo-Yo dormindo. Sabe aquele... Aquele... Aquela manobra, não sei se é manobra que fala. Tem os caras que jogam Yo-Yo, jogam Yo-Yo pra baixo, se ele fica dormindo, paradinho no canto. Então, o freezing é um negócio que faz isso daí. Já na corda, a gente tem que ver o light. Que... Lent. Eu não sei como que chama isso. Light. Lent. Que seria a distância que ela vai, tá ligado? É esse que é importante. Certo? E o corpo dele, a gente vai usar... Eu tô em dúvida se eu uso... Ó, o maior ataque seria... O maior ataque seria manílio. Manílio com... Cadê? Manílio com prismarine, se eu não me engano. Que tem seis de ataque e o manílio tem oito. Se eu não me engano, é o maior ataque dessa coisa. E tem esse aqui também, o King Slime. Que tem 6.1. Certo? E 600 de durabilidade. É... O King Slime é bom, hein? Night Slime, né? King Slime. Night Slime. Certo? E tem o Wood, que é só pra ter Ecological. Mas eu vou fazer sem Ecological. Aí, quando acabar, o próximo a gente faz com Ecological. O Ecological vai cair bastante o dano, né? Mas fazer o quê? E pra isso também, a gente não pode fazer com uma máquina igual essa daqui, ó. Tá ligado? A máquina tem que ser um pouco mais robusta, ó. Essa máquina aqui é uma estrutura multibloco. Que ela é igual a essa replicada três vezes. Duas... É, três vezes. Exato. E mais além disso, tem aqui, ó. Tem aqui atrás, ó. Ferro. Tá vendo? Cheio de ferro. Meu Deus. 5 ingotes, na verdade. E aqui na frente a gente tem que colocar o quê? Essa porcelana Alloy Tank. Sabe? Que é um tanque. Que ele combina os itens. Certo? E aqui embaixo aqui tem o header. Que é o que aquece esse tanque. Basicamente isso. A gente já tem dois aqui. Vou fazer mais um. Certo? Belezinha. E aqui tem a... Aqui tem a slime nossa, normal. Eu vou até tirar essa aqui. Que eu coloquei aqui, ó. Coloquei um monte aqui. Vou tirar. Não precisa mais. Já tá cheio. E aqui é... Pra fazer esse item. Esse cara aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Muito simples. A gente vai fazer esse molten. Esse molten aqui é feito com ferro. Purple slime. E seried stone. Seried stone é stone normal. Ou grunt. Pode vir da pedra e tal. Pink slime é a nossa slime. Vem da árvore e tal. E ferro. Certo? É só fazer isso aí. É só colocar nos três. Cada um em um. Aí aqui no meio vai juntar automaticamente. Beleza? Aqui eu fiz duas mesas novas, ó. Essa mesa aqui é normal. To ford. E essa daqui é pra fazer armadura. Essa aqui a gente vai mexer depois. Não hoje. Essa picareta aqui a gente vai fazer só pra pegar... Só pra pegar cobalt. Uma coisa que eu fiz na live, galera. Esse aqui, ó. Esse item aqui, ó. Ele é um... Um item de... Um item de magnetismo. Ele puxa os itens pra perto, tá ligado? A melhor coisa que tem que fazer é quando a gente tá trabalhando no void ou no nether aqui mesmo. Os itens não caem lá embaixo nem ferrando. Eita. Eita, caraca. Eita, caraca. What the fuck? Por que que eu voltei com esses cinco negócios aqui, mano? What the... Certo? Vamos ver. Vou colocar três aqui. E... É um pra um, né? É um pra um, né? Aqui, ó. Aqui tá a forminha. Fiz a forma aqui já, galera. Do... Do ioiô. Tá? Pra gente fazer a tampa do manilho. E... A outra tampa a gente vai fazer... De... De... Prismarine mesmo. Ó. Tem quatro pedras de prismarine aqui. Prismarine a gente tá conseguindo com aquele item. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Com aquele item do... Aqui, ó. Overwardion. Tá? Que a gente tem um monte desse item. Prismarine. Beleza. Temos a primeira tampa. Prismarine dá alguns efeitos, ó. Aqua Dynamic, Jeded. Certo? Tem um ataque alto. Agora eu preciso fazer... Um... A gente vai fazer o de Ice desse cara. Cadê o de Ice? Freezing. Como é que faz? Freezing. Ó. A gente precisa fazer um Package Ice. No Hydrator. Cadê o Hydrator? Cadê essa máquina? Eu tenho esse Hydrator. Aqui, ó. Galera. No Solid Fire, velho. No Solid Fire a gente faz Ice. Mas no Solid Fire... Sem... Sem isso. Solid Fire com água, né? Onde que tá o bloco d'água aqui? Vamos botar esse Solid Fire aqui, ó. Ele encheu de quê? Ele encheu de leite. Eu não acredito, velho. Enchei d'água. Ele encheu de leite, cara. Meu Deus. Não, ele não é pra ter leite aqui também, não. Caraca. Aí, pra encher d'água. Isso, garotão. Beleza. Vamos pegar alguns Sticks aqui. Sticks. Porque é bem difícil pra gente conseguir de outra forma, tá? Bem difícil a gente conseguir de outra forma o gelo. E o gelo, ele faz o Yoyou ficar parado, galera. É muito bom, velho. Vou fazer o Package. Beleza. Vamos fazer também aqui a cordinha, né? 3 é o suficiente. Beleza. 1 Natural. 3 é o suficiente. Tá tranquilo. Temos aqui já tudo. Tudo que a gente precisa. Certo. Cadê a mesa? Mesa é essa daqui, ó. Vamos lá. Tá aqui o nosso Yoyou. Yoyou Clumps. Yes! Haha, moleque. Olha o bichão aí, galera. Aqui dá. Ó, galera. Ele é doidão, ó. Vamos lá. E fica no lugar, tá ligado? Por causa do Freezing. Ó. Na hora, né? Ó. Como ele não acerta ninguém, ele vai longe, ó. Ó lá. Por causa da cordinha, tá ligado? A cordinha que vai fazer ele longe. A gente vai trocar agora esse pininho do meio. A gente vai manter o Freezing. Eu não sei porquê. Não sei como. Mas parece que mantém o Freezing. Freezing. Certo? E a gente vai colocar Electron. Mas o Freezing continua. Eu não sei. Vamos ver se é isso aí mesmo. Parece que é um bug do jogo. Eu não sei. Na duração da cordinha, né? A cordinha, a duração dela é infinita. Parece que depois... Parece que se você faz isso aqui, galera. Depois troca pro Electron. Você mantém o Freezing e adiciona o Electron em cima. Eu não sei se é assim mesmo, mas... Agora a gente vai fazer aqui o Electron. Electron a gente tá pegando... Do porquinho ali. Vocês sabem. A gente tem um porquinho ali que tem Electron. Certo? Deixa eu guardar esse aqui. E... Vou guardar um pouquinho de madeira também. Tá bom. Derreteu já. Vamos fazer a forminha desse cara. Agora a gente vai fazer essa peça aqui. Que é de metal sólido. Tranquilex. Colocar aqui e deixar esse cara aqui. E agora a gente vai trocar... O Freezing por esse cara aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele troca... Mas ele mantém o... Se eu não me engano, ele mantém o Freezing. Quer ver? Olha lá. Ele mantém o Freezing. Bom, galera. Beleza. Agora que a gente tem o nosso Yoyo aqui, ó. Manilion, Prismarine e Yoyo. Certo? E pra... Deixar ele... Fazer ele voltar, né? Como fala. Recuperar ele. É só a gente usar Manilion. Manilin. Manilin. Não Manilion. Manilin. Certo? Agora a gente vai pegar um monte de... Como chama? É... Quartz. Bastante Quartz. Que a gente vai fazer uns... Upgrade nele de poder, galera. Pronto. Já era. O bicho ficou fortinho, hein? 16 de ataque. Vamos testar ele? Vamos voltar lá no Nether e ver o que acontece com os bichos. Bom, galera. Eu vou vir aqui só pra testar, pra mostrar pra vocês, tá? Depois a gente vai voltar aqui pra pegar a cabeça de esqueleto preto. A gente também vai pra aquela dimensão que caça mob, tá? Ó lá. Mago é doida. Vamos tentar matar esse cara aqui, ó. Olha isso aí. Sobe. Dois golpes. Dois golpes no esqueleto, velho. Esqueleto preto. Dois golpinhos. Tá bom pra vocês? Caraca. Dropa a cabeça... A cabeça... Aí! Dropou, fi! Nossa! Caraca, calma aí, calma aí. Galera, agora eu tenho a cabeça de esqueleto. Eu precisava só de uma, velho. Pronto. Agora sim. Agora a gente tem aqui, ó. A gente vai voltar lá no Nether. Vai que arma boa, galera. Fala assim, não é boa demais isso aqui. Mata o bicho instantâneo, velho. Vamos lá. Depois que dá a descarga... Ele desliga automático. Choque. A gente não precisa mais de cabeça, não, galera. Agora é só fazer... Só subir o level mesmo. Isso. É o waypoint? A gente tá em cima do... Portal? É só... Subir o level mesmo que a gente consegue a cabeça de esqueleto facinho. Toma. Ai, 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 ai. Ah, não. Não era pra ter batido nesse idiota, nesse gordo. Sem querer, velho. Sem querer. Desculpa aí. Desculpa aí. Na boa, na boa, na boa. Tava querendo matar o esqueletão preto aqui, ó. Oi. Deixa eu ir embora daqui, que os bichos já estão bolados comigo. Aí, galera. Conseguimos aqui, ó. No superior. É um bom level. Depois a gente volta lá e faz mais. Consegui também quatro pristines, ó. A gente pode fazer withers. Olha lá. Certo? É que aqui tá sem energia, mas a gente pode fazer withers. Haha. Agora sim, fi. Pra comemorar isso aqui, ó. Vou fechar o episódio com a cabeça do wither. No próximo episódio a gente volta aí, galera. Fazendo mais coisas. Certo? A gente completou várias missãozinhas aqui. Tem mais missão ainda pra fazer. Certo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se gostaram, deixa o gostei. Clica no joinha. Se inscreve no canal, que é muito importante. Mostra o vídeo. O canal pra todo mundo. Todas as pessoas que você conhece, que gostam de Minecraft. Mostra pra eles. Certo? Tem série nova começando aí no canal. Essa semana. Uma ou duas, se eu não me engano. E é nóis. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau! Obrigado por assistir.